Música Bom, estava no desfile também? Estava fazendo uma associe? Estava fazendo uma associe Uma associe, tá. Bom, a gente não conseguiu mostrar aqui porque está cheio de gente, né? Agora nunca mais fica vazio Mas o Felipe, ele é fotógrafo, artista plástico, multitalentoso, escenógrafo também Me conta tudo o que você faz, por favor, Felipe É o livro que lançou ontem De todas as suas tarefas, que você faz muita coisa Eu acho que se resume assim, para quem não conhece o meu trabalho Todos os meus trabalhos resumem a pensamento Então, aproveitando isso, o nome do livro que lançou ontem é Pensamento Então, eu fiquei super feliz de ter um livro de fotógrafos De vários fotógrafos brasileiros E ser incluído num livro que chama Pensamento Porque eu sempre pensei a cenografia, fotografia, desenvolvimento de objetos Sempre como um pensamento E aí é incrível poder chegar aqui, poder fazer um lounge E depois estar com o livro que lançou aqui A exposição de fotografia que também começou hoje Então, eu acho que é isso É criatividade e pensamento Muito bem Vamos mostrar então a sua fotinho? Eu vi que ela está no começo É uma só? Não, tem uma foto que abre a matéria Legal que o Felipe, ele mora ali no Minhocão Bem na parte central de São Paulo E você vive a cidade de uma maneira muito intensa Você é muito apaixonado pela cidade que você mora, não é Felipe? Eu sou e acho que o meu trabalho reflete muito isso As pessoas se identificam muito Porque é muito a vida como ela é Então, é o interesse das pessoas De saber o que está acontecendo na casa do lado No seu vizinho De prestar atenção nas pessoas que estão em volta de você Acho que isso é o mais legal E o mais legal é que você capta Às vezes você não precisa nem compor Um pensamento que está ali pronto E você pegou ele no ar Você enquadrou um pensamento Que estava ali E que as pessoas não prestam atenção As pessoas estão... Instagram também Tem a ver com tudo que a gente está vivendo hoje Então, se nós pudermos desenvolver a ideia Na cenografia Sabe? Onde quer que seja Porque aí vale a pena E fica honesto com todo mundo As pessoas veem que é muito honesto Mais humano, né? É E aí, por exemplo, a cenografia aqui do lounge Eu me inspirei no estúdio de vocês Ótimo Então vamos contar Você ficou sabendo Que a gente ia ter o nosso puxadinho aqui A nossa parceria Aí eu vi que você colocou um espelho ali Para mim Para mim Eu saquei que foi para mim Agora me conta o que você pensou Então Uma vez Definido que ia ter o estúdio de vocês Eu precisava definir um fundo legal Então, assim Esse fundo foi a coisa mais legal que teve Porque é um trocadilho com o nome de todos os estilistas É um caça-palavras Só que é um caça-palavras todo errado Todo errado não Todo ao contrário Porque é o nome de Fauzi Gold Samuel Raten Ui Queiroz Pitty Coelho Tem o Tufi Ertkovi Dudu Kulig E por aí vai Maria Darou E aí eu me inspirei Por exemplo Para fazer a iluminação do lounge Em luzes de estúdio Eu sou fotógrafo Então é confortável também Para eu pensar Um lustre Feito de material De fotografia O que tem no estúdio Você fez esse lustre? É Sempre fez esse lustre Depois vocês mostram o lustre Depois a gente vai ver Se pega uns detalhes Quando não tiver ninguém no lounge Para a gente mostrar Amanhã um VT para vocês Que vale muito a pena Tudo pensadinho E aí tem a sala do Glamurama Que não dá para ver Nem por um milagre hoje Mas está lá atrás Que você também fez várias brincadeiras Como que você pensou A parte de lá Que já é um pouco menos integrada? Então Essa edição Eu pensei Em valorizar A luz ambiente Então eu criei Uma janela Que vai para o parque E misturei Móveis coloridos Abri a janela Da redação Para o lounge Então As pessoas Acabam não se sentindo Estão sozinhas Numa sala fechada E tem um vidro aqui Que é muito Não sei se ele é vidro Mas ele é um vidro Parece que é São vários vidros Vidros quebrados É um vitral Assim ele fica meio colorido Me explica É um adesivo É ótimo Cara Você põe o vidro E depois você coloca Esse adesivo estático Então é E o vidro está intacto O vidro está intacto E você pode usar de novo Vitral fácil Vitral fácil Vitral fácil O que mais? E agora? Quais são os seus próximos projetos? Você acabou de fazer uma exposição super legal Que teve na Galeria Zipper Foi incrível Já acabou Já foi Já faz No final do ano E agora? Agora vai ter Na mostra de fotografia de São Paulo Dia 25 de janeiro Eu vou fazer uma intervenção na Vila Madalena Que são Acho que são 28 pontos da Vila Madalena São ocupados por fotógrafos Eu optei em pegar essas fotos das varandas E fazer grande E fazer lambi-lambi nos prédios da Vila Madalena Então durante um mês vão ter Dez prédios Ou muros Ou casas Janelas do centro E legal que os prédios aceitaram numa boa fazer isso É, a gente está negociando isso, né? Mas eu acho que sim Porque é muito legal você ter Um trabalho de alguém na sua casa E a Vila Madalena é um bairro já conhecido com esse espírito Claro Qual que vai ser o seu canto lá na Vila Madalena? Você sabe já? Não, é na Vila Madalena inteira Vai dar um rolê que você acha? E eu vou entregar agora um hostel no Rio É o primeiro hostel design brasileiro do Rio de Janeiro Muito bem Porque os hostels lá estão meio tensos, né? Vai ser tipo um hostel boutique? Sim É que a gente não gosta muito desse nome Mas... Sim, é um hostel Então um hostel é o quê? É um conceito de... Você vai viajar e fica num lugar um pouco mais barato Mas pela primeira vez alguém teve a preocupação com esse espaço Ou o quarto coletivo Os jovens, né? Na Europa tem muito essa cultura E aqui é muito feio os hostels Aqui no Brasil Eu já vi de um amigo meu gringo que veio Que super confiou no hostel Eu vou ficar no hostel Ele falou, pelo amor de Deus Me leva pra algum lugar Não, esse hostel é incrível E a gente também fez tudo Peças para o hostel Pensando no hostel Chamei vários amigos Vai ser em Botafogo É isso Muito sucesso pra você Um ótimo 2012 Me dança E arrasa Valeu, meu amor Obrigada Tchau